O Albert chega trazendo agora informações pra gente de uma operação do desmantelamento de uma quadrilha, pessoas que estavam furtando pneus de caminhões, de carretas aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a polícia trabalhando, intensificando aí toda a fiscalização e ontem não foi diferente, viu? A polícia civil de Três Lagoas, através do primeiro DP e também do terceiro DP aqui em Três Lagoas, realizou essa operação, né, operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em roubo e furto de pneus de carretas na região. A gente vai começar aí a trazer algumas imagens, né, cedidas aí pela polícia civil sobre essa operação de ontem, porque durante a operação foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um homem foi preso, né? O suspeito é um homem de 31 anos, Ana Cristina, ele foi detido na sua residência. Durante a manhã, diversos pneus e rodas de carretas foram apreendidos, vão ser restituídos às vítimas, né, que foi um prejuízo aí muito grande. Também foram encontradas ferramentas utilizadas aí nesses roubos e em uma ação conjunta com a polícia civil de Aracatuba, a DIG e também o DEIC, o dono de uma oficina que receptava aí os pneus e rodas que foram subtraídos aqui em Três Lagoas, ele foi localizado e preso, viu? Foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Só pra gente ter uma ideia, essa organização criminosa, ela vinha atuando aqui em Três Lagoas há aproximadamente cinco meses e chegaram aí a lucrar, Ana, 400 mil reais. O suspeito foi encaminhado aí para o sistema prisional, vai enfrentar acusações aí de roubo, furto e organização criminosa. As autoridades policiais estão concentradas também em identificar aí outros membros dessa quadrilha e aprofundar as investigações para desmantelar completamente esse grupo e buscar, né, justiça para essas vítimas aí. Portanto, essa organização criminal estava lucrando, chegou a lucrar aí a 400 mil reais. Então, já estava um grupo aí especializado nisso, inclusive uma ação conjunta com a Polícia Civil de Três Lagoas, né, junto com o DEIC e também a DIG, e aí conseguiu chegar aí nesse homem que foi preso, viu? Foi preso aqui em Três Lagoas. Ô, Ana Cristina. Já há um tempo, há alguns meses, as polícias estavam fazendo esse trabalho de investigação e resultou ontem, então, na prisão desta pessoa, no desmantelamento desta quadrilha. As investigações, claro, elas seguem, vão continuar. Importante esse trabalho porque a gente sabe o quanto custa um pneu de carreta e caminhão, hein? Pensa no prejuízo para o proprietário, para essas empresas que são donas. Muitas vezes o motorista trabalha, presta serviço para essas empresas que têm essas carretas ou, às vezes, a carreta é do próprio motorista. E é caro um pneu de carreta, hein, Albert? É por isso que essa quadrilha movimentou um valor considerável, hein? É, Ana, não é barato não ver um pneu de carreta, né? Para você ter uma ideia, né? Eu vi o tanto, né, que essa quadrilha aí conseguiu aí lucrar aí com essa prática, né? E só para a gente ter uma ideia, a polícia está investigando mais pessoas, porque, além desse homem que foi preso, tem mais pessoas que estão envolvidas. Tinha aquela pessoa que tirava o pneu, né, que dava aquele talento no pneu, né, para depois estar revendendo aí, passando aí para terceiros. Então, a polícia está atenta. Nas próximas horas, com certeza, deve chegar aí em mais pessoas para desmantelar essa quadrilha aí, porque não é pequena não, Ana.